Maestro Fábio Braga Aquela sequência pra galera! Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou rompido A esperar uma canção No toca-fita, fita, feito um jogo O meu bocheco também, Roberto Ramite A galera gostindo da boa aqui, meu irmão A parceira de Barataúna E o quê? Paladinas A vida passa no segundo Domínio Gilson de Piqui Atema também Obrigado você Felipe, começado também Eu saí de Sandro A todo mundo por aqui, valeu! Quando eu estou rompido A esperar Uma canção No toca-fita, fita, fita A vida passa no segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu Eu, no carro quase louco estou rompido A esperar Uma canção No toca-fita, fita, fita, feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão E escutar A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer Te amo demais Maestro Fábio Braga E só nós dois amando Até o fim O meu amor O quê? O grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo O meu amor O meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escutar Me escutar A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer Quero dizer Te amo demais Certo de mim E só nós dois amando Até o fim O meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo O meu amor Ao meu amor Volte correndo O sonhador Na vida vou vivendo Sozinho Toda a minha vida Esperei você chegar O Daniel O Abildo Também Garante Barata Una Está aqui com a gente Valeu Para mim Mas por favor Escreva-me Não tem nada com isso É bem melhor você dizer Mas meu bem eu não digo Meu assunto é só com você E passa o tempo E o juízo Eu preciso só saber Eu te juro Eu não minto Que a vida é nada sem você Maluca aqui Oh meu amor Volte correndo Oh sonhador Na vida vou vivendo Sozinho Toda a minha vida Esperei você chegar E a decepção Era não ver você voltar Pra mim Mas por favor Escreva-me Não tem nada com isso É bem melhor você dizer Mas meu bem eu não digo Meu assunto é só com você Bate o tempo e o juízo Eu preciso só saber Eu te juro Eu te juro eu não minto E a vida é nada sem você Eu te juro eu não minto Eu te juro eu não minto O que é meu show Eu te juro eu não minta De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração já não quer aceitar Um dia eu jurei pra você e pra mim te faço ser feliz Coitado do meu coração que amou e não é feliz Tão pouco durou o nosso amor, eu quase perdi a razão Com a minha dos lisos de Piquiatema, aqui com a gente, meu irmão Valeu que valeu, bora Felipe Começado Saí de santo, dá todo mundo, valeu O amigo do Daniel, galera também, Latimara, Taúna Família Pacheco, Roberto Dinamite, galera por aí gostindo Família, Som Caetano também, aqui do Cachoeiro Sonei com você Pensando um dia te ver Parece um sete, meu irmão Onde te conheci A primeira vez Mas é tudo ao vivo A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas, minha tentativa Foi em vão A minha loucura por você é demais Mas, como tá doendo o meu coração Pensando um dia te ver Naquele lugar onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte, de toda maneira Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa foi em vão Vão A minha loucura por você é demais Mas O Aldo Projeto e a Fumbia de Belém Tá aqui com a gente, valeu Aldo! A minha loucura por você é demais Depois que apareceu aquele outro rapaz Não, 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 não quero mais saber de você Todo amor que eu sentia por você acabou Agora eu quero ser livre e sair por aí Cansei de viver prisioneiro do seu coração Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Dizia estar apaixonado E no fundo você sempre me enganou Me enganou A gente agradece com todo o galinho E toda a rapaziada que curtiram com a gente Desde sexta-feira, por sinal A gente fica muito Sojado E receber cada um de vocês aqui Do nosso poderoso dragão E detalhe, vem gente Vamos até uma da manhã Obrigado de coração do nosso amizou Caetano Até uma da manhã tem Poderoso dragão aqui no cachoeiro Aí será muito tarde, meu bem Podes crer, podes crer Podes crer, podes crer Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama A gente se ama Por todo em o seu A gente dá certo na cama A gente se ama Por todo em o seu Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Eles vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Eu venho com o papo Nosso amigo Aldo Projetos também E com essa guerra A gente dá certo na cama E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Eu venho com o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Eu venho com o papo Eu venho com o papo Eu venho com o papo E com essa guerra Eu venho com o papo Eu venho com o papo Não escute o que outros falam És meu mundo Pode ser Confesso Se errei Foi sem querer Não sei por que nosso amor Ficou assim E a gente vive A gente vive brigando Sem razão Tudo que eu falo Do que eu falo Você não acredita Em mais nada DJ aí tem a versão também Com os nomes Aí do dragão Aldeia aí, Vesson Tem outro alguém Diz pra mim O que é que eu faço Pra você Confia-me Que eu gosto Tanto tanto É de você Não escute O que outros falam É seu mundo Pode ser Confesso Se errei Foi sem querer Tá parecendo o sete de Nilson Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Esse é tudo ao vivo Sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Então vem Vem Oh, 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 oh Ser feliz Vem, meu bem Vem Oh, 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 oh Ser feliz O meu mundo caiu O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Pai de mim Então vem Vem Vem, meu bem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Então vem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Oh, oh, oh Baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, oh, oh Baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Vem, meu bem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Oh, oh, oh Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Então vem Vem, meu bem É o poderoso Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Parti sorrindo Parti sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade De chorar Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Levo ao meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Espere a minha volta Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você corre por mim A última vez Que brigamos Você me deixou Mas não demorou Muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu Tive medo De tudo acabar Tenti cantar Deus Lá em casa Pra você voltar Se demorasse Mais um pouquinho Se demorasse Um pouco mais Eu iria Eu iria te buscar O que mais? Não podemos viver Separados Como o sol e o luar Alô Cavalo Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Roberto Vilamit Uau do projeto Obrigado vocês Valeu! Tira na minha cabeça Feito o carrocél Você mora Você mora No meu coração Sem pagar aluguel E vira E gira na minha cabeça Feito o carrocél Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Obrigado meu parceiro Obrigado meu parceiro Mulato Você é o Nelson O que falar Nossa família Obrigado mesmo pelo carinho Lhe disse apenas com o olhar Viu o que? Foi a primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso eu não soube lhe beijar Não me queira mal Eu saí com você Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com o olhar Foi a minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Isso é o animal Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus Que uma noite legal Me deixa Ansioso sonhando Do meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem, meu bem Jetei-me, muna, mudo Mas cheio, I love you I love you only Sando o patrocinador Da família Chelsea Valeu, Sandro Baby, baby, baby Te amo demais Oh, meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Baby, baby, baby Baby, baby Te amo demais Oh, meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você Sem você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar Minha amiga A você me dediquei E meu amor Te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor Te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Seja nessa palma A minha calma A minha alma A dor do medo é o meu segredo Acordo cedo Sob o teto da razão Nas noites caladas Ainda amada Floralada Além do tempo Além do vento Meu pensamento Meu pensamento Conduzindo a voz do não Minha poesia Se perdeu no meu penar Fiz então Fiz então a alegria Em cantar Só restou na mente De um poeta Que ele não Desse mundo Que é doendo E faz doendo E dá pra doendo Obrigado de coração Meu parceiro Aldo Projetos A de Belém E a galera Obrigado você Valeu E dá pra doer E dá pra doer 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 Louco desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Um louco desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Dito teu nome Bem alto ao vento Pois você não sai Do meu pensamento Meu travesseiro Também sente a falta Dos teus abraços E beijos molhados Um louco amor Pode até machucar Mas só assim Meu amor Sei te amar Um louco amor Pode até machucar Mas só assim Meu amor Sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Grito teu nome Bem alto ao vento Pois você não sai Pois você não sai Do meu pensamento Meu travesseiro Também sente a falta Dos teus abraços E beijos molhados E o que? Um louco amor Pode até machucar Para de Salva logo lá Parada lá Vai começar a sequência saideira A gente lá com saudade Claro Agradecendo Primeiramente Nosso papai do céu E a todos que curtiram Com a gente Gastão dos Pais Aqui no Cajueiro Se você for Até Recife Despedida da Laís E hoje Roma A Caxangal A Salamanha Valeu O chapéu Pois as praias E o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parece Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha ou linda Que coisa mais linda Como tem moça E o que? Como tem moça Quando você for Até Recife Não esqueça Das teiras E do chapéu Pois as praias E o sol Vou começar Tudo de novo Talvez eu possa Encontrar Tudo que um dia Eu procurei E não achei E ainda tenho A esperança De encontrar Vou começar Tudo de novo Pra recomeçar Vou esquecer De tudo Que me fez chorar Talvez eu possa A felicidade Encontrar Eu tenho Uma vida Toda pela frente Por isso Eu vou viver Novamente Vou recuperar O tempo Perdido É o que vou fazer De novo De novo De novo Comigo Sozinho vou Cantando A vida Me é Ensinando São tantas Coisas Que acontecem Velhos Problemas Me aparecem E eu Não posso Fugir Nos verdes Campos Que andei Fui procurar Só encontrei Maior razão Pra te amar De tudo isso O meu proveito Foi aumentar O amor No peito Maior do que Eu já sentia Como é que é? Se esquecer Você Não pude Desculpe O meu Jeito Rude Logo Você Que não Merecia E hoje Volto Entristecido Pelo caminho Percorrido Como fez falta Sua mão E o que vai? Em cada noite Mal dormida A sua ausência Era sentida Pelo meu corpo Sem razão Hei de achar Alguém Que me dê amor Que fale Só de amor Pra que eu possa Pensar Que o que? Que a violência Já não representa Nada Que a paz Já foi encontrada Que a guerra Acabou E Que a gente Já possa Viver E possa Falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E os nossos Que Crianças Possam Brincar Sorrindo Cantar Soltar Seu perfume De amor Pelo ar A dois mil anos atrás Entrou na terra Um rapaz Que só falava De amor E o mataram Mas o mataram Fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas Do que nunca Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe E Que a gente Já possa Viver Te possa Falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar Sem ter que matar Sem ter que matar Sem ter que matar Sem ter que matar